Olá pessoal, eu sou a professora Maricela Escremin Valério e nas próximas semanas eu estarei acompanhando vocês na disciplina de tópicos especiais estudos literários. O tema da nossa disciplina é literatura infanto-juvenil. Então, durante essa disciplina vocês vão aprender um pouco mais sobre a história da literatura infanto-juvenil desde os seus primórdios, os primeiros contos escritos para crianças no século 17, como a literatura infanto-juvenil chegou no Brasil no início do século 20, final do século 19, início do século 20, as primeiras obras, o papel do Monteiro Lobato, que foi um escritor bastante importante da literatura infantil brasileira, e depois nós vamos estudar as obras que consolidaram a literatura infanto-juvenil. Então, a partir da década de 70, nós vamos ter aí uma grande safra de escritores que vai dar uma cara especial à literatura infantil produzida no Brasil. É bastante interessante vocês observarem que nas unidades de autoestudo, que são quatro unidades, há textos teóricos e também textos literários. Então, o objetivo é que vocês leiam a teoria, compreendam o que os críticos falam a respeito desse tema, mas que vocês também tenham acesso às obras integrais. Então, a gente vai ter nas unidades a indicação de leituras e também no e-book. O e-book interativo vai ter uma parte onde tem vários links, onde vocês vão poder acessar as obras na íntegra, vídeos de contação de histórias, resumos das obras. Então, é bastante interessante, bastante importante que vocês façam essa leitura e façam essa pesquisa. Outros temas que vão aparecer também na nossa disciplina é a questão da literatura infantil afro-brasileira e africana. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, vamos discutir a importância desses textos na formação da identidade brasileira e também o tema da formação de leitores e da inserção da leitura do infantil juvenil, da leitura de livros infantil juvenis em sala de aula. Então, a gente vai ver algumas estratégias de leitura, algumas estratégias de metodologias de ensino para que essa leitura seja, para que a gente possa, enquanto futuros professores, formar leitores que vão sentir algum prazer com a leitura. Espero que vocês desfrutem dessa disciplina, que ela agregue ao conhecimento de vocês, a formação de vocês enquanto futuros professores de língua portuguesa e qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei disponível no chat e também nos nossos encontros semanais nas rodas de conversa. Bons estudos para vocês! Música 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 Legenda Adriana Zanotto